Bom dia a todos. Neste início do ano novo, eu desejo a todos um ótimo ano novo de muitas bênçãos e realizações. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas atualizações que eu fiz no meu jardim e algumas plantas novas que eu adquiri também. Por exemplo, essa plateleira aqui que o meu esposo fez para mim, um cesto. Aqui, olha como que está linda as florzinhas de Érica que nasceu. Um em patins que eu comprei há pouco tempo, a tuia holandesa, as minhas suculentas, que lindas. Tem algumas novas também, alguns cactos. As minhas roseiras. Ainda está começando a brotar novas flores ainda. O meu morangueiro. Está começando a nascer mais uns moranguinhos. Olha o meu pezinho de tomate. Que bênção. Olha só o tanto de tomatinhos. É muito gratificante. Eu mesma que coloquei semente para germinar, olha só, podendo cultivar tomates orgânicos em casa. Olha esse outro pezinho aqui. É outra espécie de tomate. Eu reutilizo garrafas para poder fazer de vaso. Aí eu reciclo, né? A minha moreira está carregada de frutos. Olha que bênção. Meus outros pezinhos de tomate também. Ora pronobis. Olha que gracinhas. Minhas árvorezinhas. Olha o tamanho que está o meu cacto. Isso daqui é umas mudas de manga que eu fiz. Eu coloquei o caroço para germinar. Olha aqui. Umas árvorezinhas. A lavanda como está linda. Alho, que é o pezinho de alho, que eu coloquei para germinar. Para poeirar. Olha as florzinhas que lindinhas. O cróton. Meus pezinhos de babosa. Essa daqui é a alho e vera. Essa é a babosa normal. Cebolinhas. Olha o meu pezinho de figo. 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 Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, vocês curtam o vídeo. Se inscrevam no meu canal. Ótimo dia a todos. Tchau.